E aí, quando minha mãe era Jack e Sandy, de cedo, por causa do meu avô, já era pastor também há muito tempo, passou pelo outro dia de 40 anos, e ela saía pra casa de Deus. E daí, quando eu perdi a missão, ela começou a me levar as igrejas. E quando ela chegava nas igrejas comigo, as pessoas oravam pra que eu fosse curar. Só que aconteceu ao contrário, eu passava a bala. Daí eu ia pra casa, passava a bala, põe o sangue, põe o nariz, passava muito mal mesmo, a ponto de chegar a uma falência, eu tinha febre, às vezes dava compulsão por causa das febres. E quando eu chegava em casa, meu avô tinha que orar por mim, daí eu melhorava. E com isso, minha mãe parou de me levar as igrejas, entendeu? Deus tem algum mistério. Deus tá dizendo a trapeza disso, que não é pra eu continuar. Daí, quando eu completei 15 anos, eu me batizei nas águas. Aleluia! Ao 17, o Senhor me chamou na secretaria dele, eu costumo dizer isso, ele me chamou no cantinho pra uma conversa. Aí falou, meu filho, sabe por quê? Quando você era pequeno, a sua mãe me falava, a minha casa, não era outro lugar, era a minha casa. Você não tava passando lá? Eu falava, não, por quê? Ele falou pra mim, por quê? O meu projeto, o meu plano e a sua vida é muito diferente, porque se eu quiser te curar agora, nessa nossa conversa, eu posso te curar. É muito fácil te curar. É muito simples. Pra eu, Senhor Todo-Poderoso, que eu vá te curar. É muito simples. É só eu dar uma ordem, e você volta a enxergar. Você volta a ter a sua visão, nos seus dois olhos. Mas eu quero fazer diferente. Vai ser muito simples. Você entra na igreja e testemunhar que você é sério, e voltou a enxergar. É simples demais. Eu falei, eu falei, pra mim não é o que eu enxergar. Falei pra Deus. Pra mim não é, Senhor. Eu queria enxergar. Tinha essa vontade. Xalá, puta daça, que é, cala daça. Aí Jesus disse, Senhor, eu falei, eu fui, só confia em mim. você acha que minha sua visão, aí eu falei com o Senhor, comecei a interrogar ele, dizendo, Senhor, eu não acho que é, que é mais fácil, eu não acho que não enxergar não. Eu acho que é melhor enxergar, porque eu posso cantar sozinho pelas ruas evangelizando, eu posso viajar sozinho evangelizando, eu posso fazer as ruas mais sozinho. Hoje eu consigo pegar ônibus, eu consigo andar pra todo lado sozinho. Mas pra você sair na rua, evangelizando, pra você viajar pra lugares que você nunca conhece, é difícil. Eu consigo andar sozinho com a minha bengala, com a minha guia, ou lugares que eu já conheço, que eu já estou acostumado. Mas lugares que eu conheço, é difícil. É difícil. E eu fui falando com o senhor isso. Seria mais fácil eu fazer isso, senhor. E aí ele fala, meu filho, eu entendo porque você quer voltar a enxergar pra fazer minha obra. Mas a sua visão, você não enxergando, você sendo sério, como você diz na terra, não vai me impedir de fazer minha obra. Deixa eu ativisar. Você confia em mim, meu filho. Você confia em mim, porque eu quero fazer uma obra grande em sua vida. Eu quero te levantar como treinador nos quatro cantos da terra. E aquilo que ninguém nunca pregou, você vai pregar. Que a minha palavra é a verdade. Você vai falar a verdade. Porque eu vou ter um compromisso com você. E você vai ter compromisso comigo. E eu lhe darei uma missão para que eu sou que só você irá pregar. Olha, Deus vai confiar em mim. Deus vai perguntando, você confia em mim, meu filho. Eu falei, senhor, é difícil, mas eu confio. Eu confio. Eu falei, senhor, eu sou o meu Deus. Eu falei, senhor, eu já vim te levar em todos os lugares para ministrar a sua palavra. Eu já fui no estado de Pernambuco, já fui no estado de São Paulo, já peguei em todos os lugares aqui no Distrito Federal, já fui em Goiânia, já fui no Goiás, e o senhor tem que ser voltado. Quando eu completei 21 anos de idade, uma coisa que quase ninguém faz dentro da cidade de Deus, é que é consagrar uma pessoa ainda não casada ao dia do Tiago Nato. E o senhor pegou, comodou meu pastor durante a noite, falou, olha, você vai consagrar a Diago Nato, mas ele não é casado. Não importa, o que importa é que ele tem um relacionamento comigo. Ele confiou em mim, eu acredito em mim. Então, o negócio dele é comigo. Consagre, porque se você não consagrar, eu removo você e coloco o outro que faça. Então, faz isso, o pastor me chamou aí. Eu falei, Senhor, Deus teve uma conversa convenção que fizeram porque eu vou te consagrar de algum lugar. Eu falei, amém, pastor. E aí as pessoas se levantaram, mas como é que pode? O rapaz, que não enxerga, ainda não é causado ser consagrado ao Diago Nato, e Deus traz uma perfeita lá, não sei de onde. E aí, meu Deus! Nunca foi na nossa igreja que fala dessa seguinte forma, olha, esse meu servo foi escolhido por mim. E aí, aquele que fala que ele não é capaz, que fala que ele não pode, que fala que ele não vai conseguir, que ele não deveria ser consagrado ou não. o que importa é que eu tenha ordem e ainda aquele que se levantar, pois eu voltarei a minha mão, pois sou eu que me contei. Então, levanta a sala nessa noite, você nem me deu porque acontece com isso, eu contei tudo isso pra você, pra lhe dizer que não me importa o que as pessoas, o que Satanás, o que o mundo está dizendo pra você, o que importa é que Deus se levantou. Foi Deus que abriu essa obra e ninguém pode contra nós, porque Deus está com nós. o que o Senhor não vai conseguir, o que o Senhor não vai conseguir, mas eu vou sentir a presença do Senhor aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu não sei se você pode, se tivesse a mesma presença aí, eu não sei se você pode, levanta a sala ou em nome. Parada, por uma passada, é só o meu cará e o seu lugar. Vamos caminhar aqui pra gente terminar a mensagem, aquela mulher confiou em Deus, e o que me chama a atenção é que Paulo diz que pra afetar, e pra ouvir, e pra ouvir a palavra de Deus, São Manos 10, 17, quando aqui, ontem estava conversando com um amigo meu e com o meador, e eles estavam falando, o meador estava com um problema familiar grande na família dela, nessa...